Ponto de partida de sexta-feira no ar e como vocês sabem, não tem TP, não tem roteiro. Tenho eu, tenho vocês e tenho minhas reações aos comentários que vocês fazem nos dois programas da semana, na segunda-feira e na quarta-feira. Na segunda-feira eu falei sobre os 30 anos do Plano Real, na quarta-feira eu falei um pouco daquilo que eu ouvi ali entre o TSE e o Supremo a respeito de como deve caminhar o julgamento dos generais, do ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta da tentativa de golpe de Estado. E eu queria começar com um comentário do Antônio Alves Vieira Filho. O Chávez na Venezuela também foi um militar golpista em 1992, liderou um golpe militar contra o governo, entre aspas, ele põe neoliberal, deu errado, mas ficou famoso, virou a figura contra a corrupção, foi preso e o presidente levou um impeachment um ano depois. E quando assumiu a presidência ficou somente três meses preso e dois anos depois liberado para as suas atividades políticas. Quando ele foi eleito pela presidência pela primeira vez, em 1999, colocou milhares de militares no governo estatais, incluindo o diretor da polícia secreta. Promoveu chefes militares sem aprovação do Congresso e depois ele sofreu uma tentativa de golpe em 2002. A diferença foi só o viés de esquerda ao invés da direita, pois a impunidade sempre foi a mesma. Precisamos fazer a justiça, pois caso contrário sempre ficaremos à mercê de golpes de figuras populistas, carisma com militares, força. O que eu tenho a dizer a você, Antônio? Você tem toda razão. O grupo do Chávez está no governo desde 1999, o motivo pelo qual o Chávez não é o presidente, mas é um só. Ele morreu, ele morreu de câncer. E o Maduro, que era o braço direito dele, está na presidência desde então. A gente claramente está falando de um governo que vem a eleição, passa a eleição, sempre os elege e sempre arranja um jeito de fazer com que os candidatos opositores que ofereçam risco estejam presos, estejam fora. Olha, muita gente fez essa comparação entre Hugo Chávez e Jair Bolsonaro durante o governo Jair Bolsonaro. Eu fui uma dessas pessoas. E existem motivos para isso. Eu acho que a gente devia sempre lembrar de um livro que muita gente sacou nos últimos anos, que é o livro do Steven Levitsky, como as democracias morrem. Todo mundo fala muito do Orbán como um dos exemplos principais, que o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro húngaro, como nos exemplos fundamentais que estão em todo o livro de como que o Orbán desmontou a democracia da Hungria. Poucas pessoas lembram o fato de que o outro exemplo que aparece no livro o tempo todo é Hugo Chávez na Venezuela. O Chávez fez exatamente aquilo que o Orbán fez e que o Bolsonaro ensinou a fazer. Quer dizer, o truque é, você se elege, a partir do momento que você se elege, você começa a trabalhar a Constituição o suficiente para fazer com que a Constituição comece a funcionar em favor do seu grupo político. Através dessas mexidas na Constituição, o Chávez imobilizou o Congresso Nacional da Venezuela, lá se chama Assembleia, mas no fim das contas é a mesma coisa. Aumentou o número de ministros na Suprema Corte para que ele do governo tivesse maioria. A partir desse movimentação, isso foi acontecendo ao longo de anos, a partir dessa movimentação ele começou a mexer nas regras eleitorais para dificultar a presença de oposição. Nos últimos anos a gente começou a ver diversos presos políticos. A Venezuela é o país com mais presos políticos, presos políticos mesmo, presos essencialmente por serem opositores do presidente Nicolás Maduro. A Venezuela, nas Américas, é o país com mais presos políticos. Talvez a Nicarágua tenha já ultrapassado, mas na América do Sul é em contexto. A gente está falando de um regime que já não é mais uma democracia, é uma ditadura e que é exatamente como você descreveu, uma ditadura militarista. O truque essencialmente, um dos truques que o Chávez usa e o Maduro usa para a manutenção do seu grupo no poder é essa aliança com as forças armadas. Eles têm ali forças armadas profundamente corruptas na Venezuela, ligadas ao mercado do tráfico de drogas. Afinal de contas, Venezuela é passagem para muito do tráfico de drogas que segue para os Estados Unidos e para a Europa, você tem generais espalhados por todas as funções em estatais e no estado das quais empresas privadas precisam para sobreviver. Então, o jogo é esse. O jogo é esse. E isso vem... É engraçado, né? Esses últimos dias saíram duas pesquisas, a primeira da Quest e a segunda da Atlas, mostrando uma queda importante de popularidade do presidente Lula. e mostrando... Isso já está claro quando você conversa com as pessoas no Palácio do Planalto, mostrando que meio que eles entendem que as declarações de política internacional, política externa do presidente, estão entre os motivos da queda de popularidade. Mas se torna muito rápido uma ferramenta de... Que a extrema-direita bolsonarista usa mesmo. Por quê? Porque é evidente que o presidente Lula tem dois pesos e duas medidas. Entende? Ele fica profundamente indignado com algumas coisas e... Se cala perante outras. Diz que não são bem assim e tudo mais. Uma das questões, evidentemente, é uma profunda rigidez e justificável. Está acontecendo uma matança em Gaza. Então, é bastante compreensível que se demonstre indignação em relação ao governo Netanyahu. Mas aí ele joga o foco para Israel. E essa indignação simplesmente não está presente quando ele fala de Vladimir Putin. Quando ele fala do presidente da Rússia, que é um ditador de extrema-direita. Não está presente quando ele fala do Putin, embora o Putin seja o maior carneceiro. O responsável por mais mortes no século XXI. Vladimir Putin é certamente responsável por mais de meio milhão de mortes nesse século. Vladimir Putin fez, exatamente como Israel fez em Gaza, botando abaixo a cidade de Gaza. Putin botou abaixo duas cidades. Alepo, na Síria e Grozny. Na Chechênia. Então, você começa... E olha, o método começa... Alepo foi claro isso, tá? A primeira coisa que os aviões russos bombardearam em Alepo foram os hospitais. Os hospitais. E quem que morreu, essencialmente? Tanto em Alepo quanto em Grozny. População civil. Aí, quando a gente fala das ditaduras da América Latina, porque as ditaduras da América Latina não são de direita, são de esquerda, são três, né? Mentira. Agora você tem uma ditadura se formando de direita. Uma ditadura já formada, são três e são de esquerda, que são Venezuela, são Nicarágua e Cuba. A maneira, o cuidado com o qual o Lula trata a Venezuela, mesmo quando houve a ameaça de uma invasão militar no Brasil para tomar Guiana. É claro que era demagógica a coisa do Maduro, um jogo eleitoral para tentar incitar uma coisa ali de Venezuela forte e tudo mais. A Guiana é nossa, aquilo foi roubado pelos ingleses, os imperialistas e tudo mais. Afinal de contas, esse vai ser o discurso de uma ditadura de esquerda, né? Mesmo nesses momentos, não, precisamos ter cuidado, tudo mais, tal. O que bate no ouvido de uma quantidade muito grande de eleitores é, esse cara não está preocupado com democracia. Democracia não é um valor para o presidente Lula. É um valor no Brasil, é um valor quando o elege, mas não é um valor absoluto. Não é uma coisa com a qual ele esteja preocupado. Ele não está preocupado com... Pelo contrário, em termos internacionais, os ditadores que são anti-americanos, eu gosto deles. Os ditadores que não são anti-americanos, que são de alguma forma pró-americanos, aí são ditaduras insuportáveis, são autoritários, são colonialistas, são imperialistas, tudo mais. É claro que tem dois pesos e duas medidas. É claro que os valores não são manifestados da mesma forma. Veja, isso não é a única coisa a qual se atribui a queda de popularidade do presidente, tá? O fato de que a economia está sendo percebida como indo mal. O fato de que, principalmente, há aumento nos alimentos, isso afeta a popularidade de qualquer presidente da república. Isto está acontecendo. E tem efeito, evidentemente, em popularidade. Aliás, eu acho que vale a gente trazer um outro comentário para essa abertura aqui, porque ele rima. É do Diego Cherubino, que é um comentarista muito frequente. Não entende bem o porquê de o exército não entrar de cabeça no golpe? Ou talvez só faltou a cabecinha? Os USA, os Estados Unidos, falaram não dessa vez. Final do ano pode tudo isso mudar, já que a maior democracia do mundo, ele põe isso entre partidos, apenas dois partidos onde o voto popular pode não decidir o destino da nação, vai escolher o novo neofacho que ama Milley, Bibi, Bolsonaro, Orbán, etc, etc, etc. Diego, eu não escreveria com as palavras que você escreveu. Acho que, se os Estados Unidos não são uma democracia, o que é uma democracia? Se está com critérios muito rígidos. Isso tudo posto, eu concordo inteiramente com o seu comentário. A gente ainda vai perceber que a posição do governo Joe Biden e a manifestação muito clara do governo Joe Biden de que um golpe de Estado, um golpe militar, não seria tolerado. Esses acenos foram feitos, inclusive em público, mais de uma vez, para o exército brasileiro, foram feitos também em privado. E eu tenho certeza de que isso contou muito na opinião de vários dos generais. Eles saberiam que não teriam apoio internacional. E quando você não tem apoio internacional de um dos dois principais parceiros comerciais do Brasil, ainda mais um parceiro comercial que você sabe que usa sanções econômicas como medidas contra ações não democráticas das quais não gosta. Tem vários exemplos. É o caso, por exemplo, da Rússia. Eu tenho certeza de que isso foi uma das coisas na cabeça dos generais. Se não foi a coisa principal. Eu desconfio que pode ter sido o argumento principal. Agora, isso mostra, inclusive, o equívoco da política externa do governo, que é uma política externa de antagonizar os Estados Unidos o tempo todo. É uma estupidez. Porque os Estados Unidos, neste momento da história, não são nosso inimigo. O governo Biden é um governo que trabalha para a manutenção da democracia americana. Como o governo Lula é, ou ao menos deveria ser, é um governo que trabalha para a manutenção da democracia brasileira. E essa não é uma briga que está ganha nos Estados Unidos. Essa não é uma briga que está ganha no Brasil. Entende? Então, eu volto ao ponto. E aí, novamente, você tem razão. Donald Trump pode voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode voltar a ser dos presidentes dos Estados Unidos. Imagina um cenário, Donald Trump presidente dos Estados Unidos e Jair Bolsonaro sendo preso por golpismo aqui no Brasil. Entende? Será que o governo americano decide fazer sanções? Decide isso? Não sei. Entende? Donald Trump presidente. Gente, coisas absurdas podem acontecer. Então, mais uma vez, é miopia do governo brasileiro e a lógica sessentista, anos 60, anos 70, de uma política externa anti-americana no Brasil não fica de pé. Eu sou o Pedro Doria, editor do Meio. Eu quero falar para vocês, a gente está falando sobre maconha na edição de amanhã. Dias Toffoli, ministro do Supremo, pediu vistas, atrasou novamente a decisão do Supremo. Como só ia acontecer, né? Esse grande ministro que é José Antônio Dias Toffoli. Agora, a pauta está lá e é uma pauta bastante cuidadosa, entende? Só o que o Supremo vai decidir é que o Estado, a partir do momento que você, na lei de drogas, não trata mais como crime o consumo pessoal, aí o que o Supremo vai dizer é que nós temos direito à privacidade e o Estado não tem que ficar fuçando o que a gente está fazendo na nossa vida pessoal. Se não é um crime, não tem o Estado que ficar fuçando. Entende? É só isso que a decisão é. E tem um ponto que eu acho que é fundamental e sobre o qual a gente não fala o suficiente no Brasil, é o seguinte. Esse troço é bom para a economia. Maconha, cannabis é bom para a economia. É uma droga muito menos perigosa do que álcool, muito menos perigosa do que tabaco. No entanto, alguém aleatoriamente, porque a decisão é aleatória, tem motivos sociológicos, tem a ver com racismo e tal, esse é um outro debate, mas de forma essencialmente aleatória, alguém decidiu fazer esse troço proibido nos anos 20 nos Estados Unidos e aí a proibição começou a se estender pelo mundo. Agora é uma substância que foi legal em toda a existência humana e quis, faz um século, decidiu se proibir e aí virou essa coisa, ah, maconha e tudo mais, é uma planta. Uma planta que você seca ali do lado, a flor ou a folha, mói, porque é o troço picado, você mói, faz um cigarro e acende e fuma. E tem uso medicinal intenso, importante para pessoas que têm problemas com convulsão, pessoas que passam por situações de saúde, como por exemplo tratamento de câncer, que derrubam o apetite e que você precisa levantar o apetite, tem muitos usos possíveis medicinais e tem usos também para lazer, entendeu? Que não é diferente da ideia que você usa álcool, você fica aéreo de uma determinada forma. Mas tem uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos que é muito interessante e começou a acontecer na Califórnia e depois começou a se estender por outros lugares. Sabe quem que está na indústria da maconha? Essencialmente eleitores republicanos rurais. Porque eles se tornaram, pela capacidade, as zonas rurais tendem a ser mais conservadoras. Isso é em qualquer país. Tendem a ser mais conservadoras, enfim, tem razões sociológicas por isso, então tendem a votar no Partido Conservador, que nos Estados Unidos é o Partido Republicano. Donald Trump é a favor da legalização nacional de maconha. E um motivo muito simples. Quem está nessa indústria, quem faz dinheiro com essa indústria, que é uma indústria legal, tá? É uma indústria legal. Em vários estados americanos. São eleitores dele. E são eleitores dele porque quem tem a competência necessária para... Quem tem a competência necessária para plantar é quem tem competência necessária para plantar qualquer outra coisa. Então são nos condados republicanos rurais que a indústria da maconha se desenvolveu na Califórnia e depois no Colorado, em Nevada e em diversos outros estados. Existe um potencial aí imenso para o agro-brasileiro. Para o centro-oeste, para o interior de São Paulo, para o interior do Paraná, para o interior do Rio Grande do Sul, para o interior de Santa Catarina, para a parte do Nordeste, esse agro-brasileiro, para Minas Gerais, esse agro-brasileiro tem muito a se beneficiar com a indústria de maconha, que pode ser legalizada começando com a legalização pelo uso medicinal, que já vai exigir plantio, cuidado. Você precisa de uma indústria estruturada para cuidar, que não seja usado para outros usos que ainda sejam ilegais em um determinado período, para que as cepas de maconha usadas tenham, se a gente está falando de medicinal, baixo índice de THC e alto índice de carabidiol, que é a substância que não dá barato, mas que tem mais valor do ponto de vista da medicina e tudo mais. Então a nossa reportagem é sobre como que maconha é bom negócio e é, por ser um bom negócio, existe ali um caminho importante para a gente falar com a direita, com os setores mais conservadores da sociedade. Você pode ler essa reportagem amanhã, basta ser um assinante premium, você pode ler no seu e-mail, pode ler no nosso site. E, cara, R$15 uma assinatura premium. Além do mais, você ainda ajuda a sustentar o que a gente faz aqui no meio. Esse aqui, esse, esse é o ponto de partida de sexta-feira. Professor Wilson Diniz Peste Arida e André Lara merecem um reconhecimento nacional maior e deveriam ser costumeiramente chamados para debater os caminhos da economia brasileira. Quando os vi no grupo de transição de Lula, me entusiasmei. Acreditei que dali poderíamos ter um ministro da Fazenda ou do Planejamento e que dali poderia haver construção de um projeto econômico denso, propositivo, coerente e visionário para o país. Lula esteve com a faca e o queijo na mão. Grande parte dos maiores economistas brasileiros, que já entregaram muito para o Brasil, declararam voto em Lula e o que ele fez não deu, após sua vitória e posse, nenhum papel relevante que fosse na construção de um diálogo contínuo com os mesmos. E por mais que eu veja os ministros Haddad e Tebet com trabalhos de saldo positivo em diversos aspectos, ainda sinto que poderíamos mais, muito mais. É, cara, Lula poderia ter feito um governo de consenso nacional. Poderia ter percebido que o que elegeu ele não foi um voto de esquerda, o que elegeu foi, apesar da insegurança de uma quantidade muito grande de brasileiros com o histórico de corrupção que houve nos governos do Partido dos Trabalhadores, apesar desse pé atrás, perante a ameaça à democracia, uma quantidade muito grande de pessoas elegeu o presidente Lula. E sim, todos os economistas relevantes que passaram pelo governo Fernando Henrique declararam voto em Lula. Ele tinha a oportunidade de fazer um governo de conciliação nacional. Ele escolheu não fazê-lo, né? Ele até trouxe pessoas como Geraldo Alckmin, como a Simone Tebet, como a ministra Marina Silva. Mas é um governo petista, né? É essencialmente um governo petista. As declarações do Lula são declarações que são construídas para, sei lá, para a esquerda. Ele não acena para o centro. Ele não sabe fazer isso. Em grande parte, tem esse comentário da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nessa semana, que eu acho que explica muito. Ela diz que o PT, para falar com os evangélicos, que é um dos pontos ali das pesquisas que mostram a rejeição do governo aumentando, não, que o PT, para falar com os evangélicos, não tem que ver os evangélicos como evangélicos, tem que ver os evangélicos como as pessoas pobres que são, ou seja, tem que ver pela classe social. E se você puser, e essencialmente o que ela estava dizendo, eu estou parafrasando, se você puser picanha na mesa dessas pessoas, aí você tem o voto delas. Eu acho que isso é essencialmente míope, porque é realmente acreditar que o único corte com valor eleitoral que você pode fazer da sociedade é por classe social. E eu entendo que, quando você é treinado numa visão marxista de mundo, seja a maneira como você entende o que sociedade é, essencialmente é classe. Então, onde você está na sua classe social é que vai determinar o seu comportamento. E alienação se dá quando, isso é o marxismo, né? Alienação se dá quando você não se comporta politicamente de acordo com o que seria esperado da sua classe social. Então, o proletário tem que votar com o proletário, o burguês tem que votar com o burguês. Só que o problema é que o burguês vota a toda hora na esquerda, e o proletário vota a toda hora. Se essas classes que o Marx desenhou na primeira metade do século XIX, ainda valem aqui no século XXI, tá? Que tem um largo debate pra ser feito sobre isso. O problema é o seguinte, as pessoas votam com valores também. E os valores da população evangélica brasileira são conservadores. E isso é inteiramente compatível com democracia, tá? Você não precisa ser um reacionário. Você pode ser uma pessoa conservadora, democrática, que acredita em democracia, que dá valor à democracia, mas você vai, como é da natureza do conservadorismo, botar no centro da sua ideia de nação, de sociedade, a família. Nem o indivíduo, como os liberais botariam, nem a sociedade, ampla, como os socialistas botariam, mas a família. E quando você bota a família no centro da sua construção de valores, o tipo de sociedade ideal que você desenha é muito diferente. É um Estado que interfere mais na vida das pessoas, é um Estado que interfere mais no tipo de educação que vai ter, tem um ponto ali que eu acho que é um ponto cego. O Brasil se transformou muito e a liderança do PT está envelhecendo. Eu acho que nesse envelhecimento da liderança do PT tem pouca gente demais na casa dos 30 e 40, sabe? E quando tem identitário, isso gera uma miopia. O governo não percebe isso. Eu lamento profundamente porque eu realmente acho que a gente devia ter um governo de conciliação nacional e um governo que entendesse que tem que falar com conservadores. Não é com liberais, não, tá? É com conservadores. Precisa falar com conservadores para quebrar. O Barack Obama usava essa expressão, né? Ainda usa. Break the fever, né? Quebrar a febre. Interromper essa febre que parte da sociedade sofre de busca por possibilidades autoritárias de governo. Lula não é um autoritário. Lula não é um cara que dentro do Brasil age fora da democracia. É um cara que quando foi condenado à prisão fez um discurso, estregou a polícia, foi ser preso e saiu no momento que os juízes declararam que ele podia sair. Isso, olha, poucas são as mostras de convicção democrática internamente como essa. Lula é um cara que joga dentro da democracia. Mas ele tem uma limitação aí. Eu acho que ele não entende o momento do país. Isso é uma perda para todos nós. Uma pena. Eu concordo com você, em boa parte do seu comentário. Hugo Garcia, também ainda sobre o vídeo do Real. Faltou falar dos bancos estaduais que podiam emitir dívida e imprimir dinheiro a manda dos governadores. Inflação não é um pensamento mágico na cabeça das pessoas porque ela leu na plaquinha. É tão real e inevitável quanto a gravidade. Cadê aquele monte de doutores em economia que em 2020, na pandemia, disseram que podia imprimir dinheiro e que não teria inflação? Imprimiram e tivemos a maior inflação mundial desde a crise do petróleo da década de 70. Vamos lá, Hugo. O vídeo foi um vídeo sobre o plano real, não sobre a política econômica do governo Fernando Henrique. Acho que o governo Fernando Henrique prestou uma quantidade incrível de serviços a todos os seus sucessores, mas o vídeo era sobre o plano real. E a questão ali era o seguinte, é claro que o governo precisava arrumar a casa. O problema é que não basta você resolver as questões em macroeconomia que provocam inflação se você tem uma inflação inercial. se você tem uma inflação inercial em que tudo quanto é contrato está amarrado no índice que simplesmente fica repondo a inflação que passou o tempo todo, se as pessoas já estão com uma mentalidade porque todas elas passaram todas as suas vidas adultas acostumadas com a ideia de que o preço muda todo mês e o preço aumenta toda hora você já tem uma cobrança de eu quero o meu aumento. Cara, a quantidade de comentários aqui de pessoas que disseram não, mas a gente parou de receber aumento, a gente teve uma defasagem de salário no plano real porque ficava aquela coisa de como assim eu não vou ter um aumento no mês que vem? Entende? A genialidade do plano real é que não bastava simplesmente chegar lá e empregar a fórmula do Milton Friedman e pronto, está resolvido a inflação, não estava. Tentou-se, tentou-se desde o governo Figueiredo, não adiantava. Agora, claro, durante o governo Fernando Henrique, uma das primeiras coisas, isso é uma coisa muito pérsio-arida, né? O Pérsio tinha vivido intensamente isso no governo Sarney quando tinha trabalhado no Banco Central, que é a coisa do... E aí você está certo, né? Como o governador tinha banco estadual e podia simplesmente emitir dívida? Entendeu? Não, faz um empréstimo para o fulano, não precisa pagar. E aí aquelas dívidas iam acumulando, acumulando, e tinha uma hora que é quem que pagava a dívida? Quem pagava a dívida era o Tesouro Nacional, com que dinheiro imprimia dinheiro. Imprimia dinheiro é modo de dizer, né? Se bem que nos anos 80 era mais verdade do que hoje em dia, né? E quando você produz dinheiro para pagar a dívida, você gera inflação. E tudo quanto é governador podia emitir dívida, quer dizer, esse trabalho de limpeza dos bancos estaduais foi fundamental para que não se gerasse inflação futura. Era uma situação tal no Brasil que quem trabalhava no Tesouro, quem trabalhava no Banco Central, não era capaz de dizer qual era o tamanho da dívida pública brasileira. Porque você não tem controle. Se cada governador pode gerar dívida e você só sabe que a dívida existe quando a bomba estoura, quando, sei lá, um usineiro em Alagoas não paga a sua dívida e o governador simplesmente manda repassar a conta para o Tesouro, é só aí que você percebe. Né? Então, você tem razão, esse saneamento dos bancos estaduais foi fundamental. Mas não trate como dado, ah, é só por causa da plaquinha. Cara, a plaquinha tem um piso psicológico imenso. E o brilho do Pérsio, o brilho do André em sacar essa solução do plano real é justamente atacar o problema psicológico. O grande segredo, a grande genialidade do plano real é a maneira de resolver o problema psicológico, o aspecto psicológico de inflação. Júlio Marques Só faltou dizer que a forma como o plano foi feito, estamos falando do plano real, né? Acabou de desmontar a estrutura produtiva do país e transformou o país em uma mega fazendão para extração de commodities agrícolas e minerais com deterioração de todos os biomas brasileiros. Agora as pessoas sabem o preço do dia seguinte, só não tem dinheiro para comprar. Júlio, isso é um grande equívoco, sabe? Bicho, o que aconteceu dos anos 90 até hoje, entre outras coisas, é o fim da era industrial, tá? Riqueza hoje não se produz com fábrica. Riqueza hoje se produz com software e patente. é conhecimento, é PHD. A Apple não precisa gerar fortunas para os Estados Unidos tendo fábrica. Entendeu? O problema é como é que se desenvolve tecnologia. se você fabricar na China, está tudo certo. Eu não estou dizendo que ter fábrica não gera algum tipo de riqueza, porque é claro que gera, mas fábrica não gera emprego, tá? A fábrica é robotizada hoje. E os empregos não são empregos de grande qualidade. é... O lance é independentemente disso, tem um... tem uma quantidade... Eu já ouvi esse argumento que você faz de outras pessoas. Ah, o Brasil agora só produz commodities e tudo mais. Gente, é... Eu acho que uma quantidade grande demais de pessoas, principalmente na esquerda, não entende o que é o agro-brasileiro. O que a nova república criou com o agro-brasileiro. Isso foram vários governos, inclusive os governos Lula, e Dilma, mas soma o progresso científico da Embrapa. Ciência e pesquisa e ciência aplicada estimuladas pelo governo nacional. Você junta o conhecimento gerado pela Embrapa com... com a compreensão do solo brasileiro e tudo mais. Você tem uma agro-indústria hoje profundamente sofisticada. Profundamente sofisticada. Isso não é só commodity, não. Tem uma quantidade imensa de tecnologia ali. E tem uma quantidade imensa de tecnologia que nos permite produzir alimento de alta qualidade com altíssima produtividade e a um preço menor do que qualquer um no mundo. A gente tem uma indústria hoje que é uma indústria super sofisticada, a melhor do mundo, e a gente não dá valor porque essas pessoas vêm em estados conservadores e ficam falando ah, é só commodities e tudo mais. Cara, a gente não tinha isso 40 anos atrás, a gente não tinha isso 30 anos atrás. Isso é uma das grandes construções da nova república e a gente não percebe não só que isso é uma vocação brasileira, a vocação agrícola. Alguém tem que produzir comida para o mundo e a gente não faz o que a gente faz não é simplesmente plantar, tirar do solo e mandar. Tem tecnologia ali, mas independentemente disso deveria ser um exemplo para outras indústrias. Entende? O problema é que é o mesmo tipo de o mesmo tipo de política pública que foi desenvolvida para o agro não foi desenvolvida para outras indústrias. Enfim, é uma longa discussão. Fran Moura. Excelente vídeo, Pedro, mas não entendi porque deixou de mencionar, acho que você quer dizer, mencionar Ciro Gomes na elaboração e conquista do plano real. Porque Ciro Gomes tem zero relevância na elaboração do plano real. O plano real é um plano que é obrigada. Gente, vamos lá. Eu acho que, eu sei que o Ciro faz essa coisa de, esse número de, o plano real é obra do governo Itamar Franco. O governo Itamar Franco foi o maior governo da Nova República e que eu era o ministro que fez com que o plano real funcionasse. o Ciro era um jovem e talentoso governador político vindo do Ceará, tucano, e por isso que ele foi um dos substitutos do Fernando Henrique quando o Fernando Henrique saiu para ser candidato à presidência. E o trabalho dele era essencialmente fazer o que o Fernando Henrique tinha feito, que é o seguinte, não deixar o Itamar atrapalhar. O Itamar foi um cara que, olha, o Itamar era um cara íntegro, era um cara bem intencionado, era um cara honesto, era um cara cujo grande herói era o Juscelino Kubitschek, tinha uma cabeça super desenvolvimentista e para ele era uma coisa, um problema que um bando de economista liberal ia contra todos os instintos dele. Mas, é aquela coisa, tinha a cobrança de ter um plano para que resolvesse a inflação, ninguém mais conseguia, quando botou o Fernando Henrique e a condição que o Fernando Henrique impôs foi, eu venho para o Ministério da Fazenda, ele estava desesperado porque ele precisava de um ministro da Fazenda, ninguém queria pegar o pepino, e o Fernando Henrique se virou e falou, olha, nenhuma coisa que o PSDB tem, tem uma coisa, a gente tem um baita time de economistas, esses caras têm um plano, não é um plano dos políticos do PSDB, é um plano dos economistas, da turma da PUC-Rio, esses caras têm um plano, eu topo ser o Ministro da Fazenda, mas a minha condição é, você vai deixar eles trabalharem, e metade do trabalho do Fernando Henrique era ir para o Palácio do Planalto, acalmar o Itamar quando o Itamar tinha treco, entendeu? não começa, não pode, era isso, deixar os economistas trabalharem, o mérito do plano real, o mérito do plano real político é Fernando Henrique Cardoso, não é nenhum dos sucessores dele, não é nenhum dos antecessores dele, quem trouxe para o governo os economistas que resolveram o problema foi Fernando Henrique Cardoso, e ele colheu lá os trunfos, ele foi eleito presidente da república, duas vezes no primeiro turno, ninguém mais conseguiu isso, a coisa da hiperinflação era tão pesada que que o Brasil só elegeu presidente no primeiro turno, duas vezes na nova república, que foi Fernando Henrique Cardoso nos seus dois mandatos, e elegeu porque porque ele entregou muito, agora, o mérito técnico, o mérito de quem resolveu isso não é de nenhum político, é do Pérsio e do André, é do Gustavo Franco, é de Pedro Malan, é dos economistas que estavam envolvidos ali naquele projeto, é da turma que a PUC Rio juntou e que fazia mais de dez anos já tinha esse plano que achava que podia funcionar e precisava de uma oportunidade para fazê-lo funcionar, e mérito do Itamar, o Itamar cumpriu o acordo, então eu não estou dizendo que o Ciro Gomes não tem importância, o Ciro Gomes foi ministro da fazenda e fez o trabalho que se esperava dele como ministro da fazenda, mas os pais do Plano Real são o Pérsio e o André, tá? E o time, Edmar Baixa, entende? Aquele time aquele time é uma das coisas preciosas que o Brasil da Nova República produziu, sabe? Erlon Bezerra Traidor da Constituição é traidor da pátria. Essa fala esquerdista deveria valer para a esquerda também. Esse desgoverno maluco, ditador, fascista, imoral, preconceituoso deve pagar por cagar para a Constituição também. Ditadura na Tog e real está em pleno curso. Mora escândalo de corrupção no Estado, blá 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 blá. Urnas frágeis. Erlon, essa frase não é esquerdista. Essa frase é do deputado Ulisses Guimarães, que foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte, no discurso em que ele promulgou a Constituição. Você certamente deve saber, imagino que você saiba, que Ulisses Guimarães era um deputado conservador do interior de São Paulo. ele não tinha nada de esquerdista. A ideia essencial de que traidor da Constituição é traidor da pátria está revelando em essência que se nós consideramos que ser patriota envolve acreditar na ideia de autogestão da sociedade, ou seja, que a sociedade é capaz de escolher quem manda nela através de um sistema eleitoral, a gente está falando de uma democracia constitucional, a gente está falando de uma democracia liberal. então eu acho que meio que o que a gente está dizendo que essa frase diz é o seguinte, traidor da democracia liberal é traidor da pátria, ser patriota é acreditar que a sociedade brasileira é capaz de se autogerir segundo os preceitos de uma Constituição, de uma Constituição liberal. Então, essa frase não é esquerdista, essa frase é democrática, essa frase é liberal, essa frase será também conservadora e socialista de todos os conservadores e todos os socialistas que que porventura também forem democratas. E este governo tem muitos defeitos, mas olha, antidemocrático esse governo não é. Aí, Arthur Machado, mas e a prisão após o trânsito em julgado? Não vale mais? Ele está falando do vídeo sobre a ideia do Bolsonaro ser preso após um julgamento no Supremo. É claro que vale, mas sabe qual o problema de você ter fora o privilegiado e o presidente da república tem? Não tem segunda instância. Você é julgado direto pelo Supremo. Acabou no Supremo, não tem a quem recorrer. Isso é trânsito em julgado. ResterTech Na verdade, Pedro, sou teu fã, porém não entendo você dizer que o Bolsonaro é popular depois de tudo que sabemos sobre investimento massivo do gabinete do ódio em tráfego pago. Esse cara foi construído, é baixo clero, não é popular. Esse cara é imensamente popular, esse cara é imensamente popular em todo o Brasil. Se o seu argumento é que ele mente, é ele mente. Se o seu argumento é que ele investe em propaganda política, em uma democracia qualquer candidato com chance de eleição investe em propaganda política. nada disso faz com que Bolsonaro deixe de ser popular. Ele é extremamente popular. O risco está em a gente se enganar e achar e não perceber que ele é popular como ele é, sabe? E por fim, eu queria, eu não podia deixar de fazer esse comentário, Fernando Piazentin. Dória podia parar com essas caras de react. Forçada e desagradável essa coisa. Essa com as mãos pedintes e cara de adolescente de 60 anos de hoje está osso. Se for para pôr a cara de alguém, põe da Marilis. Fernando, eu também prefiro a cara da Marilis a minha e não gosto de saber que eu estou com cara de 60 anos. Eu tenho duas soluções. Eu vou pedir para o pessoal carregar um pouco mais no Photoshop e vou ter uma conversa séria com minha dermatologista porque, sei lá, Botox, passar mais cremes, alguma solução deve ter. Porque 60 anos eu não tenho, falta 10 anos para isso. 11. Isso posto, bicho, é como o YouTube funciona. A gente precisa ter thumbnails nessas capas. Essas capas precisam ser de alguma forma informativas. É preciso que as pessoas entendam quem está falando e reconhecer uma linguagem que se repete para saber que um novo episódio de um determinado programa chegou. e em todos os testes que nós fizemos aqui no meio com capas diversas para os pontos de partida, esse modelo é o modelo que faz com que o vídeo chegue a uma quantidade maior de pessoas. Então, por mais que eu prefira o rosto da Marilis, da Flávia, do Christian, da Bruna, e eu prefiro, eu espero que minha mulher não prefira, mas, às vezes, minha parte, também prefiro. O que parece fazer mais sentido para o algoritmo do YouTube sou eu fazendo umas caretas. gente, é hora, né? Vamos cestar? Até.